Bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtem e convidem vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está aplicado, papel arroz, é papel arroz na lojinha Daniela Personalizados, que eu vou mostrar para vocês depois. E aqui com o bico 1M, e esse aqui é da Bico Flex, bora lá fazer um trabalhinho lindo aqui. É um trabalho simples, que você pode ir com o bico 1M, o tamanho normal, mas esse aqui é o tamanho P que eu estou trabalhando. Eu gosto bastante, vocês veem que eu faço bastante vídeo fazendo esse movimento, porque eu acho que é simples. E que fica um resultado bem bacana aí. E a cremosidade do chantilly no arcal, chantilly mais, procuro sempre fazer o acabamento, faz um lado só aqui do bolo. E aqui, sigo aqui no nosso bolo, fazendo bem próximo esse trabalho um ao outro, para cobrir também aí o fundinho do nosso bolo, que vocês viram que eu não passo muito chantilly no fundo do bolo. Procuro fazer o trabalho com o bolo, bem próximo, para que não apareça, né, no fundo do bolo. Procuro, sigo aqui, depois volto com a parte de cima aí do nosso bolo. Continuar com a tonalidade azul, vou fazer um acabamento bem aqui, aqui na base aqui, só assim, uma concha viradinha aqui. Nosso bolo precisa de acabamento, tem papel arroz, e o papel arroz precisa ficar preso aí. Não vai para a geladeira, ele pode subir. E dessa maneira aqui, ficando preso, fica tudo certinho aqui, ó. Aqui, puxo para cá também, ó. O dezoito aqui da Picoflex, e agora a cor aqui é azul congelante. Venho aqui, ó, e agora com esse movimento aqui em S, vou prender todo o papel arroz no bolo. Então, nessa parte aqui, eu vou fazer um torcidinho lindo aqui em azul, o mesmo torcidinho que eu vou fazer aqui na base. Ó, venho aqui e faço o mesmo movimento, ó. Aqui também. E agora aqui na base, que eu vou trazer bem pertinho de vocês. Começando, desespaldando, e você vai muito depressa, que a gente pega com aquele hábito, né? Então, um ezinho para cima, um ezinho para baixo. Esse torcidinho faz muito sucesso, ó. Então, bora lá aqui, ó. Então, um para cima e um para baixo. Vocês podem ver que esses bicos que não são muito grandes, principalmente como acabamento, olha como fica bacana aqui, ó. Ó, aqui eu vou fazer rapidinho, porque aqui já fica difícil para vocês verem, ó. Então, eu volto aqui nessa outra parte que é maior, ó. Próximo a vocês, ó. Então, um para cima e um para baixo. Olha que lindo que ficam os risquinhos, o chantilly super cremoso, chantilly que dá por atos que eu utilizo. E assim a gente finaliza aqui o nosso bolo e eu mostro para vocês. O Papai Arroz, lá da lojinha Daniela Personalizado, que eu vou deixar para vocês aí o contato. Mostrando de pertinho para vocês que gostam de ver aí o resultado do trabalho, né? Como que fica, os bicos que eu trabalho. A cor aqui é azul congelante, aqui da Iceberg. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.